A gente está aqui em São Paulo, na Praça Porto Sol, a gente escolheu essa locação por causa do visual, tem um skyline urbano que é super lindo, é um local que a gente gosta muito, é muito frequentado pelos paulistanos, o dia está ajudando, está um sol maravilhoso. Minha relação com o esporte é bastante intensa. Me encontrei nas corridas longas, nas provas de meia-maratona, as maratonas, as provas de duração de três dias, as corridas de aventura. Estou muito feliz, estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês, de dar entrevista, de fazer as fotos, fazer a troca de roupa, arrumar o cabelo, estou super contente, eu adorei. Minhação